Olha, Pedro Germano, Antônio, que é professor universitário, olha aí a foto dele, o enteado dele, Arthur de Souza, de 6 anos, vejam só, e a estudante Suênia Maria Ramos Veríssimo. Vocês estão vendo essa foto aí? Esse cidadão era professor da Universidade Federal da Paraíba, o enteado dele, um garoto de 6 anos e uma estudante, Suênia Maria Ramos Veríssimo, de 22 anos. Os três morreram, olha o garoto, coisa linda esse garoto, olha só, diretora, é de doer o coração, né, cara? Olha só, é de doer o coração de qualquer um, esse garoto lindo aí, sabido, cara, morreu, 6 anos, você olha a foto assim, dá uma dor no peito, não é? É, principalmente quem tem filhos, Cristina que tem uma filhinha de 5 anos, né, Cristina? 6 anos completou a idade do garoto, numa hora dessa passa muita coisa na cabeça, não é? Eu que tenho uma filhinha de 8 meses assim, criança, né, tem filhos adultos, mas quando é com criança e a gente vê um fato, aí passa o filme, puxa vida, cara, que situação, esse garoto morreu no acento. E essa jovem, que vocês estão vendo, está linda jovem, também morreu, ela era aluna do professor, a esposa do professor, também estava no carro, foi a única que escapou, a única que escapou, morreram 3. O acidente foi ontem à noite, na BR-412, entre as cidades de São João do Cariri e Boa Vista. A única sobrevivente, como eu falei, do acidente, a esposa do professor, ela agora está viúva, perdeu o marido, perdeu o filho, perdeu a amiga, e ela está no trauma de Campina Grande. Ela está se recuperando dos ferimentos, agora veja que milagre Deus operou nela. Aí alguém disse, Samuca, e não operou nos três por quê? Não, isso aí não vamos questionar, o mistério de Deus você não vai questionar. Morreram três e ela sobreviveu, veja só, e está falando. Ela revelou, a repórter Dani Pimentel, que o marido foi desviado de uma moto. A moto apareceu e ele disse, eu não vou bater na moto, porque eu vou matar uma pessoa que está na moto. E ele desviou da moto e morreram três. Ela sobreviveu. Confere aí o que ela fala, olha o milagre de Deus na vida dela. É o mistério de Deus, que você não vai discutir, vai? Coloca aí ela falando. Foi por volta das sete da noite, na BR-412, entre Boa Vista e São João do Cariri, que aconteceu o acidente. Dos quatro ocupantes do carro, três morreram. Segundo a única sobrevivente, o marido dela, o professor da UFPB, Pedro Germano, de 52 anos, era quem estava dirigindo o carro. Ele perdeu o controle do veículo na hora em que foi desviar de uma moto para não bater de frente. Pedro e o filho, Arthur, de seis anos, acabaram morrendo na hora. Uma estudante, Suênia Veríssimo, de 22 anos, e a mulher de Pedro e mãe de Arthur, Valéria de Souza, de 39 anos, foram socorridas para o hospital de trauma de Campina Grande. Suênia Veríssimo chegou em estado grave e não resistiu aos ferimentos. Ela estava de carona indo para Bananeiras, onde estudava. Eu ia ficar em Campina porque eu ia para João Pessoa e ele ia para Bananeiras, né, com Suênia, que era aluna. Porque a gente, ele passava a semana em Bananeiras por conta do trabalho, final de semana ele ia para casa em João Pessoa. Então, quando chegou no lugar chamado São Joãozinho, surgiu uma moto do nada e ele, para evitar que batesse de frente na moto, ele desviou e capotou. Seu cosmo, que perdeu o neto e o genro, custa acreditar na tragédia. Eu estou com um... isso foi a noite toda, dos quantos a que sobreviveu foi ano. Mas, quando Deus sempre amostra o jeito para a gente tocar, ninguém estava preparado para receber essas tragédias dessa forma. Eu, por exemplo, não tinha esquecido nem do sobrinho, que faz aproximadamente dois meses. Foi lá também. Aí vem agora a parte do neto, do marido dela, que é tudo da família. Mas, tem que ser um pouco forte. Valéria teve um corte profundo no braço e passou por cirurgia. Mas, para ela, a maior dor foi a de perder o filho e o marido. Quando parou, eu consegui tirar a chave, desligar o meu carro, e chamei por Arthur, que era meu filho, e ele não respondia. E chamei por Pedro, amor, amor, acorda, e ele não respondia também. Daí eu vi que minha mão estava quebrada e que algumas pessoas que estavam passando lá conseguiam me tirar pela janela do carro, chamar o socorro, aí eu vi o meu filho caído lá no asfalto. Eu já senti que o negócio não estava bom. Ele não respondia nada. Aí eu vim para cá, hoje, sem notícia, mas com aquele aperto no coração, que sabia que o pior tinha acontecido, porque ele não dava sinal de vida. Agora, ela vai tentar reconstruir a vida e guardar as boas lembranças de recordação. É tentar reconstruir, juntar os caquinhos e tentar seguir a vida sem eles dois, que não vai ser fácil, eu sei que não vai ser. Mas eu tenho uma base de família muito boa. Tenho muita fé em Deus, eu sei que ele não desampara e ele só chama os bons. Eu disse que Pedro era um ser humano incrível, incrível, assim, do que você imaginar, de ajudar todo mundo. Ele era uma pessoa muito bem, um coração imenso. E o meu filho era uma criança, apesar de ter seis anos, mas uma criança adorável, carinhosa, cuidadosa, principalmente com os idosos, ele tinha aquele cuidado. Então, se Deus chamou, é porque eles são bons em si, eles cumpriram a missão. E o meu filho chamava a pedra de tio amor, tanto amor que ele sentia por ele. E eles se davam, era uma relação muito bonita deles dois, sabe? Um cuidando do outro e achar de morrer no mesmo dia, porque tem um propósito divino. Tudo isso, eu tenho certeza, e é isso que me conforta, sabe? Saber que eles estão lá em cima e estão olhando por mim. Isso é uma matéria que emociona todo mundo.